Música Fala rapaziada, tá começando mais um vídeo, dessa vez trazendo pra vocês os melhores jogos leves e viciantes para Android. É muito importante que vocês confiram o vídeo do início até o final, porque eu não estou colocando uma ordem para esses jogos, beleza? Então já vai deixando seu dedo no like que é muito importante, se inscreva também para poder acompanhar todos os vídeos que lança aqui no canal. É isso daí e vamos para o vídeo. Música E galera, já vou informar vocês que eu estou um pouco resfriado, então minha voz vai ficar meio esquisita, mas vamos lá. Em décimo lugar temos o game Magic Hero. E o jogo é baseado no Harry Potter, então temos aqui os personagens da série. Eu vou escolher, não sei cara, Dumbledore, cadê ele? Então vamos lá começar, esse é o jogo de recorde. A gente deixa pressionada a tela para poder selecionar ali o ângulo que a gente vai lançar o feitiço. Então a gente tem que acertar nesse inimigo que está logo aqui na frente. E assim vamos dando o ângulo e o seu recorde vai aumentando. Então a gente tem que acertar cara, se a gente errar aqui já era hein. Vamos lá, terceiro. Ah, errei. Dei mole. Acabei perdendo. Meu recorde foi 4, meu maior foi 22. Então deixa eu desafio para vocês. Consegui superar o meu recorde galera. Então esse é o game e vamos para o nono lugar. Em nono lugar temos o game chamado Space Spin. Bom, meu recorde aqui foi 167, meu maior recorde. E como que o jogo funciona? Vou clicar aqui em play. Então como vocês podem ver, nesse círculo aqui tem uma seta rodando. A gente vai mirar ali no outro círculo. Errei. Nossa mano, na primeira tentativa eu já errei. Vamos lá, vamos lá que agora acerta hein. Veio para cá, consegui acertar até peguei ali a moeda. Vamos pegar a próxima? Quase mano, passou bem perto. Meu recorde ali é 15, aumentou para 20. E assim você vai jogando e vai aumentando cada vez mais a dificuldade do game. Então esse aqui é o jogo, vamos agora para o oitavo lugar. Já em o oitavo lugar temos o game Sling Shot Champions. Bom, eu parei aqui na fase 13. Então vamos lá pessoal. A gente vai ter que conseguir ali 40 pontos para poder conseguir a medalha de ouro. Será que a gente consegue? Está começando aqui. O jogo funciona da seguinte forma. Mas a gente pressiona aqui para poder puxar ali o Sling, né. E vamos ver se a gente consegue essa pontuação. Cara, vai ser muito difícil. Vamos lá. Acertei. Boa, consegui 10 pontos. Agora falta um pouquinho mais. Mano, deixa eu voltar. Pera, qual que vai levantar primeiro? Qual será? Acho que vai ser da esquerda hein. Boa, foi. Volta. Beleza, acertei aqui. Mais 10 pontos. Bola, mas conseguimos aí já passar com Estrela de Ouro, velho. Enfim, esse é o estilo do jogo. São vários desafios para vocês passarem. Então vamos agora para o sétimo lugar. Em sétimo lugar temos o game chamado Fit. Um jogo épico pra caramba também de recorde. Muito diferente. Então vamos lá começar. Ele é o seguinte, galera. Tem aqui uma plataforma que está roxa aqui na parte de cima. E a gente tem que acertar certinho ali na parte de baixo. Sem bater na outra plataforma. Cara, vai ser difícil hein, ó. Errei. Acertei. Boa. Acertei novamente. E assim vai dificultando cada vez mais, pessoal. Acertei mais um, ó. Ah, errei, mano. Ferrou. Acertei. Boa. Ah, não, 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 velho. Perdi. Enfim, galera. Meu maior recorde foi 12. Então vamos agora para o sexto lugar. Em sexto lugar temos o game chamado Fluffy Fall. Vamos então continuar. Galera, eu gostei muito desse jogo. Ele é um jogo muito desafiador. A gente controla esse cubo. É como se a gente estivesse em um túnel, mano. E aqui tem diversos obstáculos para vocês estarem desviando. Então com o seu dedo na tela você vai desviando aí para conseguir bater o seu próprio recorde. Eu nem lembro quanto foi o meu recorde. Eu sei que foi muita coisa. E é difícil demais. Como vocês podem ver já está dificultando. Está ficando rápido para caramba. Bora, ó. Desviei. Boa. Bate de cima. Desviei do fogo. Será que eu consigo bater? Ah, não consegui. Meu maior recorde foi 44. Agora eu consegui 26. Então dá para ter uma noção da dificuldade do game. Vamos então para o quinto lugar. Já em quinto lugar temos o game chamado Dayland. Esse game aqui ele é extremamente viciante, velho. Porque você não consegue jogar dois minutos. No mínimo você tem que jogar, sei lá, uns 15 minutos para ter algum progresso aqui dentro do game. Então estamos aqui com o nosso personagem. Mano, é como se a gente estivesse aqui dentro de um planeta. E a gente tem que progredir. Por exemplo, deixa eu ver aqui se já terminou de fazer algumas coisas. Eu terminei de plantar aqui essas árvores, né. Eu posso estar coletando aqui madeira e tudo mais. Mas enfim, deixa eu ver aqui. Eu acho que já tem algum item que eu posso coletar aqui nesse canto. Então a gente acabou de pegar aqui as cenouras que a gente tinha, galera. A gente pode ver aqui também na cabana. Aqui tem alguns itens para a gente poder craftar. Por exemplo, aqui tem a tocha. Vou criar a tocha, mano. Porque normalmente fica tudo escuro. Eu já tenho ali um machado. Vamos então dar uma olhada aqui. Eu posso estar fazendo algumas plantações. Trigo ou cenoura, velho. Eu vou plantar trigo aqui. Ali tem 15 segundos para eu poder terminar essa plantação. A gente pode pescar, mano. A gente vai fazer o nosso mundo aqui dentro desse planeta. É um jogo da hora pra caramba. Vamos agora então para o quarto lugar. Em quarto lugar, temos o game chamado Ice Rage, pessoal. Esse game aqui você pode ser jogando o modo multiplayer com outra pessoa aqui ao mesmo tempo, mano. Ou seja, as duas pessoas no mesmo celular. Bom, vou colocar aqui o modo single player. Eu vou botar qualquer uma dessas aqui, mano. O que que mete, mano? A partida mais simples. A gente tem aqui o direcional para poder estar movimentando o nosso personagem. E no lado direito a gente tem o botão A, que a gente usa para poder chutar. Só que é difícil fazer gol, mano. Acabei de fazer um gol contra. Como isso é possível? Calma. Agora, ó. Lá no canto. Nossa, mano. Bateu na trave, velho. É agora, hein. É agora, hein. Vou dar a volta aqui, ó. Lá no cantinho. Errei, mano. Cara, é muito difícil. Parece que é fácil, mas é muito difícil fazer um gol aqui nesse jogo. Enfim, esse é o game. Vamos agora para o terceiro lugar. Já em terceiro lugar, temos o game Storm the Gates. Cara, eu curti demais o jogo. Ele é muito da hora. Eu acho que tem como você jogar sem internet. Vamos lá, então. Continuar aqui o modo campanha, mano. Vamos lá para mais uma batalha. Mais uma batalha começando. A gente controla aí esse nosso personagem, mano. Então vamos andando para cá. Aquele outro soldado que está ali atrás de mim, mano. Ele me ajuda. Então a gente tem aqui os ataques especiais para utilizar. E ganha quem conseguiu fazer três pontos. Ou seja, a gente tem que eliminar os dois adversários três vezes. Aí, ó. Acabamos de eliminar uma vez o adversário. Então está tendo o respawn dele, né. Deixa eu recuperar a vida aí do meu herói, velho. Vamos partir para cá. Mano, o problema é que essa mulher aqui, ela é muito chata, velho. Vou colocar para dentro dela já, ó. Já vou eliminar ela antes do outro. Boa, eliminei a primeira. Agora já posso vir para o outro aqui. E já ajudaria. Enfim, pessoal. Esse é o estilo do jogo. Você pode conseguir outros personagens, melhorias e tudo mais. Vamos agora então para o segundo lugar. Em segundo lugar, temos aqui o Pixwing. Vamos clicar aqui para poder começar. E esse jogo aqui, ele é feito por fases, pessoal. Eu gosto demais de utilizar aqui o direcional, né. O analógico para poder movimentar aí o nosso avião. Então cada fase a gente tem aí, tem um lugar diferente para poder estar passando, mano. Vai dificultando cada vez mais, ó. Já está tendo um montão de curva aqui, passando para cá. Consegui chegar aqui no final da fase. Então esse é o estilo do game e vamos agora para o primeiro lugar. Em primeiro lugar, selecionei para vocês o game Timberwast. Galera, um jogo muito diferente também. Vamos começar. A gente controla esse personagenzinho aqui. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar pressionado certinho, cara. Na direção desses bandidos. Então assim, a gente vai jogando. A gente deixa pressionado para selecionar mais ou menos a altura ali que a gente quer. Passando aqui para o nível 12. Agora eu vou complicar. Ele acertei o primeiro. E a mira está ficando cada vez mais rápida. Ah, não acredito. O cara me atirou. Agora ele não passa, não. Agora ele não passa, mano. Calma, acertei o primeiro. Olha o cara fininho, mano. O cara magrinho lá em cima. Aquele lá é difícil demais acertar, galera. Acertei aqui embaixo, ó. Boa. Ah, não acredito, mano. Rortou muito pouco. O tiro passou do lado do cara. Enfim, pessoal. Esse aqui, então, foi o último jogo. E se vocês curtiram muito esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, que é importante pra caramba. Se inscreva no canal também. Vou ficando por aqui. Vou deixar bem aqui do lado outro vídeo para vocês assistirem, que eu recomendo muito, mano. O melhor aplicativo aí de 2018. Dá uma olhada. Está aqui do lado, velho. É só clicar para poder assistir. É isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui!